Música A Elidraia, da Alicera Arnabela Tata bem os animais E a vida de que está mais bela Música Que nós temos de reserva É a Elidra da Ege A Elidra da Estela Tem que lidar com a vaidade Que ainda passa de gel Aquela rotina A cumprir aqui E a Elidra da Igreja Da Elidra e da Isabel Ela gosta de iogurtes E de batos para perto Música O Elidra das Aves O Outuno e da Unida Põe uma rocha no pote Que sabe ficar mais linda Música O Elidra das Uvas O Lúcia do Urbano Opa, 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 Opa Grita a mim Vão ser humano Música Quero calar Porque o nosso amor É um amor de conserva Que nós temos de reserva Para os dias mais que ele vive Porque o nosso amor O que nós temos de reserva O que nós temos de reserva O que nós temos de reserva É um amor de conserva É um amor de conserva O que nós temos de reserva 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 Obrigado.